Você não tá passando a mão na minha cara, não nesse carro não, né? Não, pode deixar que eu passo a mão em outro lugar. É bicha. É bicha. Curtiu? Por quê? Gostou? Cascavel, ela tem chocalho, né? Chacoalho, né? Chocalho, né? Não, ela tem o guizo. O guizo, é? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Guizo, chamar de guiza, né? Chacoalho. Chacoalho. Chacoalho.